Olá, tudo bem? Eu queria falar com você que está indo viajar para fora do Brasil sobre algumas coisas que a gente passou nessa viagem que ficou na bagagem de aprendizado para você evitar cair em alguma furada na sua viagem Tem um vídeo dos perrengues da Califórnia onde aconteceram algumas situações com a gente que não foram tão agradáveis e também coloquei no vídeo para ajudar pessoas que estão indo viajar a não passar pelas mesmas coisas que nós passamos Dessa vez o que eu queria destacar para começar de novo seria a locação do seu veículo Por que de novo? Porque lá no vídeo da Califórnia eu cheguei a falar sobre isso e falei sobre uma coisa que era muito comum Uma coisa que a gente está super acostumada a passar todas as vezes que a gente chega aqui é o pessoal da locadora tentando colocar serviço a mais colocar seguro a mais te deixar com medo de bater, de bater em você para você já pagar coisas a mais Sempre a gente é bem categórico não a gente quer só o que a gente contratou e pronto Só que dessa vez o que aconteceu com a gente em termos de locação de veículo que nunca tinha acontecido e não foi nada agradável e eu quero deixar aqui de dica para você que estiver vindo para os Estados Unidos, mais especificamente para Miami que é a situação que a gente passou dessa vez Nós pegamos pela primeira vez o carro numa locadora onde a gente não conhecia A gente está acostumada a alugar o carro sempre com a Alamo porque nas opções que aparece para a gente da decolar sempre o carro que a gente precisa aparece o melhor preço Só que dessa vez como a gente precisava de um carro normal um carro menor um carro que atendesse 4 lugares no máximo 5 lugares que é o nosso comum tinha outras opções lá mais baratas e a gente se arriscou Se o arrependimento matasse, a gente voltava lá desde o começo e pegava o que a gente já está habituado porque a gente já sabe o que a gente vai passar quando chega aqui Também vão tentar enfiar serviços a mais que vão tentar cobrar mais do que o nosso contrato porém a gente já está familiarizado Dessa vez o que aconteceu? A gente chegou no aeroporto depois das 6 da tarde o nosso voo atrasou Chegamos aqui, já tinha passado das 6 da tarde A locadora que nós pegamos o carro não era dentro do aeroporto essa foi a primeira falha Então se você estiver vindo pela primeira vez não está acostumado meu conselho não pegue de locadora fora do aeroporto Por quê? A decolar chegou a passar um telefone pra gente vocês chegando lá vocês entram em contato com esse número era um número gratuito e disse pra gente que um agente lá da companhia buscaria a gente com o carro alugado e a gente já sairia de lá com o carro Como nós chegamos depois das 6 da tarde a loja já estava fechada nós ficamos na mão, literalmente pegamos um táxi fomos pro hotel e aí no dia seguinte eu liguei na locadora de veículos que disse pra gente que não levava o carro pra gente no hotel ou seja não foi só uma viagem de táxi foram duas viagens de táxi pro período que a gente ia ficar aqui isso significou quase que 100% do aluguel do carro como eram poucos dias como era um carro pequeno o aluguel não era caro e aí duas viagens longas de táxi porque nós estávamos em Miami Beach a locadora de veículos é próxima do aeroporto em Miami mesmo fazer o que? fomos lá retirar o carro não acabaram as surpresas desagradáveis chegamos lá o rapaz da locadora queria vender pra gente um seguro pra caso a gente batesse o carro em alguém só que esse seguro a gente já tinha contratado com a Decolar ou seja pra gente já tava tudo certo e ele veio com a novidade de que mesmo que alguém batesse atrás do nosso carro a gente teria que pagar e aí a gente ia pagar uma franquia absurda que eu nem lembro o valor você lembra Fê? era uma franquia bem alta ele te coloca medo mesmo e a gente continuou insistindo que não não vamos querer não vamos querer não vamos querer não vamos querer ok pra você não querer pra você ficar com o seguro básico ele diz assim pra você tá eu vou passar o seu cartão um bloqueio de uma franquia de 2.500 dólares que vai desbloquear quando você devolver o carro ele te força a pegar o seguro básico uma vez que 2.500 dólares ele vai cortar do crédito do seu cartão pra você gastar durante a sua viagem mesmo que ele fale eu te devolvo quando você entregar o carro ele vai cortar 2.500 dólares do seu crédito do cartão de crédito pra isso não acontecer você tem que contratar sim o seguro mínimo que ele tava oferecendo além do seguro mínimo que você já pagou pra decolar esse ele dá bloqueio de 100 dólares no seu cartão de crédito que vai ser devolvido quando você devolver o carro que força essa situação e isso foi me deixando muito irritada não tem uma vez que eu alugo o carro que eu não fico irritada só que essa bateu recorde porque essa não te leva o carro no aeroporto se você chegar mais tarde do horário que ela fechou se bem que ele falou que não estava fechada só que eles não atendiam o telefone depois das 6 eles não atenderam o telefone e deixaram a gente na mão fizeram a gente buscar o carro até eles ou seja eles querem que você se lasque chega lá eles começam a te vender esse seguro forçado e como não bastasse ainda tem o pedágio eles te colocam mais medo eles colocam a situação da seguinte maneira se você contratar o pedágio aqui pagando quantos dólares por dia? pagando 15 dólares por dia você pode passar no pedágio e ok aqui eles não tem cobradores nos pedágios então se você passa cobra direto como aquele sem parar nosso se você não contratou com eles isso cada vez que você pegar um pedágio você vai pagar 15 dólares porque você é multado por passar no pedágio nós discutimos com ele de tudo quanto foi maneira porque ele já deve pagar isso normalmente sem que a gente alugue o carro ele já deve ter um esquema com o sem parar e isso seria só assim a gente usou a gente paga a gente não usou a gente não paga pra ele não existe isso depois de ficar muito irritada e meu marido fala Milena não vai adiantar ficar discutindo não vai mudar em nada ou seja eles querem só te extorquir você não precisa ficar com medo dos pedágios quando você joga no Waze e você coloca as rotas o Waze te mostra se a rota tem pedágio ou se ela não tem pedágio você consegue escolher a rota e aí você escolhe a rota sem pedágio às vezes ela é um pouquinho maior mas por exemplo agora pra voltar pro aeroporto a rota normal tava dando 24 minutos a rota sem pedágio que foi a que a gente escolheu tá dando 31 minutos nada demais pra encerrar ele veio com a notícia de que se a gente devolvesse o carro sujo a gente pagaria lavagem a gente como assim devolver o carro sujo é lógico que vai sujar a gente tá alugando pra usar vai sujar e ele se devolver muito sujo ele ainda queria cobrar uma lavagem extra da gente eu odiei eu odiei a companhia eu odiei o atendimento o nome deles é clubes 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 car clubes rental car é alguma coisa assim eu vou deixar o nome aqui nos comentários pra que vocês não caiam nessa furada fora que locadoras grandes ou seja as locadoras de dentro do aeroporto dentro daquela categoria que você contratou eles te liberam o pátio pra você escolher qual é o carro que você quer você vai lá pega o carro e sai com o carro normal esse não ele te separa o carro que você vai usar tira 500 milhões de fotos de tudo até canto do carro pra ver se você não vai devolver com tipo um risquinho mínimo que seja muita chatice muita frescura pra pouco serviço de volta não gostei e queria deixar isso aqui registrado pra você que estiver pesquisando sobre alugar veículo nos Estados Unidos não cair na mesma furada que a gente porque foi a última vez que a gente alugou um carro de fora do aeroporto eu deixaria outros perrengues dessa viagem nesse vídeo mas o vídeo ficou muito longo então eu vou fazer o seguinte vou separar o tema de locação de carros mas se você quiser ver as outras furadas pra você evitar que trazem aí dicas muito boas pra você melhorar a sua viagem eu vou deixar também o link nos comentários de outros vídeos inclusive esse da Califórnia que também aconteceram coisas diferentes do que aconteceram nessa o vídeo de hoje é isso eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos muitos beijos tchau